Contagem regressiva para as Olimpíadas. A equipe brasileira de ginástica artística foi recebida hoje no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. No grupo estavam atletas premiados, como os irmãos Diego e Daniela Hipólito, e revelações como a pequena Flávia Saraiva, estreante em Olimpíadas. Os atletas presentearam a presidenta com o uniforme da equipe. Os atletas se reuniram com a presidenta Dilma e conversaram sobre o treinamento e a expectativa para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A nossa expectativa é a melhor possível. A equipe masculina se classificou no ano passado, a equipe feminina vai se classificar agora em abril, com certeza. A gente espera ter o nosso melhor resultado por equipe, até porque o masculino nunca esteve com a equipe numa Olimpíada. O meu psicológico está totalmente organizado. Eu faço uma sessão semanal de trabalho de psicologia, que vem por trabalho do Ministério, que é um dinheiro de um patrocínio que o Ministério fez o Bolsa Pódio, e isso arca com a psicologia, e isso vem influenciando bastante para o meu resultado. Eu estou bastante ansiosa, e se Deus quiser, eu conseguir trazer uma medalha para o Brasil. Eu estou muito ansiosa, e eu estou muito ansiosa.